Os palácios do Itamaraty e da Alvorada, em Brasília, o Sambódromo do Rio de Janeiro e o Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O trabalho de Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos brasileiros, está em diversos locais do Brasil. São pelo menos 27 projetos espalhados pelo país que agora passam a ser protegidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A maior parte das obras de Oscar Niemeyer fica aqui em Brasília e entre as mais importantes está a Praça dos Três Poderes. O arquiteto projetou o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, que juntos são o coração do governo brasileiro e o cenário das decisões mais importantes do país. Foi um momento tão feliz e que a obra do Oscar ressalta, é claro, pela dimensão real que ela possui de valor e pela sua dimensão histórica. Ele constrói monumentos, obras que não perdem a dimensão humana, mas que ao mesmo tempo representam aquilo que a cidade queria ser, uma cidade capital de um país. Quem vê, logo reconhece. Pelos traços, né? Esses traços no Niemeyer é inconfundível. Só ele que tem mesmo. E não há quem não admire. Um motivo de orgulho, até porque ele também é um grande artista do nosso país, né? Ele é fenomenal. O trabalho de Oscar Niemeyer foi tombado pelo IFAM por reunir elementos importantes para a história e a cultura do país. Com a proteção, qualquer intervenção nas obras tombadas deve passar pela avaliação do Instituto. Um reconhecimento da contribuição da obra do arquiteto para a sociedade brasileira. As obras do Oscar é tudo aquilo que a gente queria que o Brasil fosse. Belo, digno, inventivo, leve. Eu acho que a obra do Oscar tem essa dimensão que transcende a ele mesmo, que transcende ao nosso tempo.